E depois você tocou com o Tim Maia lá nos Estados Unidos, não foi isso? É, no 97, pouco antes de ele morrer, teve um show em Manaus e... Deixa eu me lembrar se foi uma outra história, acho que não era Réveillon não, mas enfim. Eu manti o passaporte, eu tinha tido o visto negado anos antes, já estava com o visto direito, aí eu meti o passaporte na bolsa, custa nada. Botei lá, aí não deu outra. Quem é que está com o visto em dia? E só eu e o Tinho estavam. E aí fomos eu e ele, na época tinha uma dublê de secretária mulher, e fomos nós quatro para Miami, passando 15 dias. Aí, bicho, nada, não tinha nada, tinha um empresário, Bola 7, mas aí no caso era o formato, e o Bola 7 veio pegar a gente de limusine, eu falei, opa, bacana, nada. Suma, a gente agitou um show no salão de festa do hotel, a gente fez, montou a banda, ficou uma desgraça, obviamente, e aí ele culpou a gente e botou a gente de novo, a gente foi limando. Porque a gente foi um empresário que estava lá fora, brasileiro, que meio que criou um cenário que não existia, é isso? Eu não sei dos detalhes, mas é algo assim. Porque antes tinha show realmente, né? Ele que não foi, né? Isso. Não, não tinha show. E ele achava que ia chegar lá e... Ah, entendi. Ele achou que ia chegar lá e ia conhecer as coisas, né? Passamos 15 dias lá e só aconteceu esse show, vala-me Deus, no último negócio. Músico brasileiro, horrível. Esse foi o meu último show. Com ele? Mas ele foi o último porque ele ficou traumatizado com essa experiência e você atuou no pacote? Não, ele lembrou a gente, ele lembrou eu e o Tinho e aí, oito, seis, sete meses depois, ele morreu. Mas ele continuou tocando depois ainda? Continuou. Quem estava fazendo a guitarra na época? É um cara chamado Rogério. Rogério o quê? Não lembro. Não vou lembrar, cara. Não é um cara que está na cena agora? Tu não tem contato? Tem. Não, eu não tenho contato. Ele não via muito com a minha cara, mas... Enfim, tocava bem, estava tudo certo. Ele veio no avião dizendo que eu tinha... Porque é aquela coisa, eu tinha muita experiência lá e o cara estava chegando na hora. Volume, o que fazer naquela hora. Ele veio no avião dizendo que eu tinha... Ele estava muito no negócio de Ultimate Fighter na época. Aí ele falou que eu dei um Fatality no Rogério, não sei o quê. E ele veio me elogiando e quando chegou no Brasil, ele chamou o cara. Porque tinha uma outra coisa também. Quem indicava era responsável pelo cara que indicou. A primeira merda que o cara fizesse, ele voltava as baterias para quem indicou. Então ninguém, para os últimos anos, ninguém indicava ninguém. Parece que o Rogério viu por anúncio do jornal. Mentira que o Maia botou um anúncio no jornal? Nossa. Classificado. Só para a guitarra? Eu acho para todos, não me lembro. Mas enfim, aí é só isso que o cara respondeu. E você não viu? Não viu. Sobe quando o cara apareceu. Aí toquei... Esse Manaus estavam os dois, né? Ele botou o cara para tocar junto. Ah, botou o cara para tocar junto. Ele estava em Manaus. E como que você se sentiu? Bola 7. O Bola 7 é a bola da vez, é isso? Bola da vez. Aí ele... Mas como ele veio me elogiando o show inteiro, eu falei, ó... Uma experiência que não resultou, palavra de Portugal. Mas na verdade ele estava ali observando como que você ia se comportar com um cara a mais. É, talvez. Mas enfim, fizemos esse show lá e... Bom, o que eu posso imaginar é que ele não gostou do show que a gente armou. Como se eu tivesse a obrigação de montar um show para ele, né? Mas enfim. E... Aí ele... Aí nunca mais toquei. E daí, cara? Tu foi para onde? Aí foram momentos difíceis, porque... Logo depois ele morreu e aí você sempre ficava naquela expectativa de voltar, né? Mas quando você passou os 10 anos com o Tim Maia, você estava fazendo também algumas outras coisas, né? É. O Eduardo Zeck, uma... Acho que logo depois... Não vou lembrar, cara. Mas enfim, teve uma... Mas rolou uma... 99, assim, aí começou a outra cacetada da música. Começou Napster, não sei o que, parará. E aí foi aquela segunda decréscimo brava. Então o show já escassearam mais, parará. E foi muito difícil. Eu fiz coisas poucas. Já usou Soares, fiz umas coisas assim, mas... E aí eu falei, ah, eu preciso dar outro caminho. Aí eu fiz meu disco instrumental. Qual o nome desse disco? Planos. Tá, final de 90... Que aliás foi um... Não tinha uma casa que eu estou hospedado e eu ia te trazer um... Não, mas está tudo no streaming, né, cara? Depois a galera quiser assistir aí, põe lá Marcos Nabuco, que aparece lá. Também no YouTube, né? Dá pra assistir também. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. E aí